Eu vou mudar para a economia e trazer um pouquinho de bastidor para vocês antes de uma entrevista importante. Camerão, a equipe econômica discute como pagar a bola de neve dos precatórios que foi deixada pela gestão Bolsonaro. A primeira reunião sobre esse assunto vai ser na semana que vem. O passivo acumulado já chega a mais ou menos 100 bilhões de reais. Com a PEC dos precatórios que foi aprovada lá no governo Bolsonaro e sugerida pelo ministro Paulo Guedes, foi o primeiro estouro do teto de gastos, o governo brasileiro passou a pagar apenas uma parte dos precatórios que são dívidas da União e foi deixando acumular. Para 2024, o espaço orçamentário previsto para o pagamento de precatórios é de 70 bilhões. Mas já tem esses 100 bilhões acumulados desde a aprovação da PEC. E se o assunto não for solucionado, as estimativas da equipe econômica é que pode chegar a 200 bilhões em 2027, quando expira o tal waiver. Hoje, tem duas opções em estudo pela fazenda. Ou você transforma esse estoque de precatórios em dívida financeira, isso não entra como despesa, na meta de superávit primário. É visto pelos especialistas como uma espécie de maquiagem nas contas. A outra opção é enviar um projeto de lei, eventualmente uma PEC ao Congresso, pedindo ainda mais espaço orçamentário. E aí pode comprometer a meta do ministro Fernando Haddad de déficit zero no ano que vem. A decisão ainda não está tomada, como eu contei para vocês. O começo dessa discussão vai ser no início da semana que vem.